Pelo que se ouviu durante a semana, está sobrando confiança para os dois lados. Teremos um jogão, pode escrever! Será que dá pé? Daqui a pouquinho, ao vivo! Sejam todos bem-vindos a Düsseldorf Arena, para acompanharmos juntos, a partir de agora, todo o jogo. Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui comigo na cabine o grande amigo e comentarista, Caio Ribeiro. Hoje vamos acompanhar um grande jogo, que assim seja, é Atlético Paranaense contra o Racing. E eu estou esperando uma grande partida, disputada, na bola. Acho que vem grandes emoções por aí. Na bola, limpo, desarma. Sai pela linha de fundo, escanteio. Bate, manda para a área Longe o toque de cabeça É só tiro de meta Desce daí garotão Tiago Heleno É falta Alguém anotou a placa Que carrinho foi esse? E mal começou o jogo Já tem amarelo, Caio? Arbitragem já está dando retado Não vai aceitar esse tipo de entrada Boa progressão no ataque Se fizer desempata A quem barrou Ele pegou Que reflexo, Caio E foi mérito do goleiro mesmo Vilani, essa bola ia entrar De novo é escanteio Chega bem para retomar a posse de bola na defesa Cruzamento para trás Defende e não deixa passar Defende e não deixa passar Manda a bola pra trás. Fé, desvia o goleiro na trave. Sousa. Interceptado o passe, acabando com o ataque. Desce com opção pro passe. Bote preciso, sem pênalti. Sousa. Eles se fecham na trás. Retranca tá armada, na espera de um erro pra contra-atacar. Protege a bola. Consegue o corte. Pressão na defesa. Cortou. Pressão, ataque. Grande roubada na defesa, dentro da área. Retal a posse da bola. Segue com a bola no ataque. Desarme limpo dentro da área. Vieto. Deu boa a bola, bola boa. Salvo o goleiro. Apita o árbitro. Encerrado o primeiro tempo. Apita o árbitro do Seudorf Arena. Começa o segundo tempo. Ele vai para o ataque, tem opções. Passa em profundidade, quero ver. Defendeu, olha a sombra. Gol! Na primeira teve defesa. No rebote ele guardou. Bola para o fundo do gol. A primeira defesa foi muito boa. Mas ninguém apareceu para tirar a bola no rebote. Por isso o gol acabou saindo. E o treinador comemorou demais esse gol. Com o time em vantagem agora, o jogo muda completamente. Pode até virar goleada. Sosa. Vieto. Consegue interceptar o passe. Está ligado, né, meu filho? Puxa o ataque. Tem apoio. Para fazer Se antecipa bem para o ataque Olha a chance do contra-ataque Sosa Chegamos a marca de 15 minutos Não conseguem ficar com a bola dominada Corta e corta bem, boa leitura do lance Vitória parcial, placar é bom O time valoriza, toca no campo de defesa Eles recuperam a bola na defesa, na moral Ele avança, tem apoio É agora Espalma e alivia o perigo A volta do que não foi, evitou a saída no limite Que defesaça do goleiro, Vilani Se não fosse ele A desvantagem do time aumentaria para dois gols Ia complicar de vez A vida do time Tocam de lado com paciência Esperando a brecha para empatar Pegou, olha o rebote E a vaca deitou Lá se foi a jogada Que defesaça, Vilani Podia muito bem ter saído o empate do adversário Mas o goleiro estava no lance E evitou o gol E pelo menos agora, Caioba, com a bola no pé Dá para respirar um pouquinho Que defesa Olha a chance Conte Sousa Vietou 40 minutos da segunda etapa Placar apertado Será que vem um empate? Pode ser agora Vai acabar Tem espaço para encaixar o contra-golpe Atenção Sobra campo pelo lado Dá a ponta para o meio Ele afunila Bola enfiada Quero ver Boa defesa Acabou Apitou Arbitragem pela última vez Derrota Fora de casa decretada Foi um jogo decidido no detalhe Um golzinho só de diferença Derrota que dói Porque o time sabe que dava para pensar em algo mais Caio, Caio Manda ele para o fantástico Caio Impossível não elogiar o que ele fez hoje, Vilani O cara meteu o gol da vitória Tá cheio de moral Tá cheio de moral Tá cheio de moral Tá cheio de moral Obrigado.